Jesus, não deixe demónias me acordar Embala-me até o dia chegar Eu sinto no ar algo ruim Que quer entrar dentro de mim Esdem que se não vão para o céu Nem vão ver a face A glória de Deus O Rei é Cristo Eu não sou ninguém Abra uma porta, porte-me bem Abra uma porta, porte-me bem Alguém gritava, ninguém ouviu Havia trovoada, estávamos em Abril Até o seu maior rival Jurou quando ele saiu O Rei dava a tornar-se um velho Louco e senil Dizem que viu a cabra quando estava no covil Dizem que foi um guarda que lhe deu o lagartil Ninguém o visitava Nem mulher que o pariu Todo dia ele cantava Mesmo a canção Alguém que se não vão para o céu Nem vão ver a face A glória de Deus O Rei é Cristo Eu não sou ninguém Abra uma porta, porte-me bem Abra uma porta, porte-me bem Os gangsters não vão para o céu Nem vão ver a face A glória de Deus O Rei é Cristo Não sei ninguém Abra uma porta, porte-me bem Abra uma porta, porte-me bem 分 cada um KO Abre uma porta, porte-me bem Abra uma porta, porte-me bem Abra o meu porto, meu porto, meu pai